Oi, que é bom, que é bom ver no novo separe, que eu quero ver tudo aqui. Nesses, eu vou achar o ar. Nós vamos dentro. Então, vamos tentar. Tá aqui. Eu peguei. Eu amo e eu sou gente. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. 1, 2, 3, 4... 2... 2... 1... 1... 2... ... ... ... ... ... ... ... que não é um ser visto. Hoje, é o outro dia. Estou sentindo a um menino que deve me arrumar um pouco para eu ver onde vai chegar. Então, eu vou dar uma coisinha na sua mão para ficar muito presente. E aí, eu vou dar uma coisinha na sua mão para ficar muito presente. Para secar um pouco, senão sai o embalde. Eu vou dar uma coisinha. E nessa aula, eu amo bonitinho, arrumadinho. Bem quentinho, porque no dia do papai, eu tenho confortabilidade. Ainda terei que pensar sobre isso. Minha família... Então, já vou ficando por aqui. E depois eu mostro quando secar um pouco igual. Porque agora não dá para você muito pior. Então, eu vou ficar... Eu vou ficar... Eu vou ficar... E aí... E aí vai, que tem um pouquinho... Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente. O que é isso? Eu... Não. E eu tô te vilando ver aqui, que tem como se curir com ele, que é bom comer. Tchau. Bom, quem tem que fazer um vídeo da comissão comigo e por isso? Bem, e por isso? Bom, quem tem que fazer um vídeo? Bom, quem tem que fazer um vídeo? Tchau.